Beleza, galera? Eu vou aqui mandar o desafio que eu fiz com o Mussomano aqui pra vocês, beleza? Então vai! Que sustenta mesmo é o metaleiro Isso aqui é GTA, aquela cena do carro balançando Tenho certeza que era um negão silêncio cubano Mas, amigo, eu vou te falar Pro dedo usou e nos desafiar Na batalha de youtubers, o cara não sabe nem rirar Perdão pro coceiro e depois foi chorar Ouvi o Mussomango, me deu morro de barriga Que porra é essa? É tu a Latifa, teu porcentavô No miojo tu dançou, na barona escorregou E esse foi o meu desafio pro Mussomano, beleza? Falou! E aqui é nóis!